Esse é o Darwin, o mascote da Vila Encantada, um parque de experiências incrível que fica em Pomerode, em Santa Catarina. Esse mascote travesso adora se divertir, é alegre, carinhoso e vive aprontando. Esse Darwin, viu? Ele é uma mistura de dinossauro e paleontólogo. Sua maior descoberta foi um fóssil de estegossauro, que todos podem escavar. Mas seu espírito aventureiro ama conhecer lugares, por isso, apertem os cintos e acompanhem o Darwin em suas aventuras pelos principais pontos turísticos de Pomerode.